A sede da Biblioteca Nacional Brasileira, entre 1855 e 1910. Em 1855, Frei Camilo de Montserrat, então dirigente da biblioteca, recebe as chaves do novo prédio adquirido pelo governo imperial para a biblioteca, localizada na Rua da Lapa. Hoje, Rua do Passeio, que atualmente abriga a Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o FRJ. Você sabia disso? É isso. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL